E os dez maiores municípios brasileiros somam 955 mil quilômetros quadrados. São quase 100 milhões de hectares, uma área maior do que a Venezuela. No dossiê gigantes, o Observatório de Olho nos Ruralistas reúne as histórias de devastação que envolvem essas cidades. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Bruno Bassi, coordenador de projetos do De Olho nos Ruralistas. Bruno, vocês contam a história de Lábrea, décimo maior município que também cedia a Amacro. O que é a Amacro? Olá, Gihana, boa noite. Um prazer estar aqui de novo. Bom, a Amacro é uma fronteira, a nova fronteira de expansão agropecuária na Amazônia brasileira, que compõe o sul do estado do Amazonas e regiões do estado de Rondônia e do Acre. Essa é a região que concentra boa parte do desmatamento recente na Amazônia. 34% do desmatamento ocorrido no Bioma em 2022 foi nessa região. E é uma região que tem sido alvo de grandes projetos de investimento, alguns deles listados no novo PAC, que visam justamente expandir essa zona de expansão para exportação de commodities, especialmente carne, gado e soja. Então, é um pouco disso que a gente fala nesse que é o segundo vídeo da série, baseada no dossiê Os Gigantes, onde a gente explora os 10 maiores municípios do Brasil, vários deles que estão nessa fronteira, já que é uma lista que é composta principalmente pelos municípios do estado do Amazonas e do Pará. Agora tem também Altamira, que é o maior município brasileiro campeão em desmatamento e maior até do que o território da Grécia. Que outros crimes ambientais acontecem em Altamira? Então, a gente apurou, a partir da pesquisa para a série Os Gigantes, a gente identificou que o prefeito de Altamira, o Claudomiro Gomes, que é candidato à reeleição, ele foi beneficiado no final dos anos 90 com a criação de um parque pesqueiro estadual, na época pelo governo Simão Jateni, um aliado político do Claudomiro Gomes, e nessa área foi proibida a pesca por povos e comunidades tradicionais, que relataram durante o processo judicial que tenta cancelar a matrícula, cancelar essa concessão desse sítio pesqueiro. Eles apontam que foram ameaçados pelo... Na época, esse prefeito já teve um mandato no começo dos anos 90, que impedia a pesca nessa região, inclusive ameaçando essas famílias com a Polícia Militar do Estado do Pará. Esse é apenas um dos exemplos que a gente traz sobre esses municípios, onde reina muitas vezes esse conflito de interesses entre o que é público, o que deveria ser o princípio público da administração local, e os interesses privados, seja um dos próprios prefeitos, como esse caso de Altamira. Lembremos, Altamira é um dos municípios que mais queima hoje no Brasil, é um dos municípios mais desmatados do Brasil, sendo o maior município brasileiro, e está diretamente nessa frente de expansão do desmatamento, nessa região sul do Pará. Então, o nosso relatório, o Gigantes, ele trata sobre esses conflitos de interesse, até onde vai o interesse privado e até onde vai o interesse em prol do bem público por essas prefeituras. Você cita esses conflitos de interesse, além deles, o que esses dez maiores municípios têm em comum? Eles têm em comum terem as maiores áreas rurais do Brasil e, com isso, também serem municípios com muitas terras públicas não destinadas. Então, a gente está falando de glebas públicas federais, algumas estaduais, que estão muitas vezes tomadas pela ação de grupos de grileiros, por grupos criminosos que atuam, seja na divisão, loteamento desses terrenos, para posterior desmatamento e venda para pecuaristas, para sojeiros, que vêm geralmente depois, na sequência dessas commodities. Então, esses municípios têm uma importância e um papel planetário, uma vez que a gente está falando de áreas gigantescas, equivalentes, como a gente viu, a países inteiros, que estão, em muitos casos, sob domínio de um estado paralelo, de um domínio de uma criminalidade, de cadeias criminosas ligadas à grilagem, ligadas ao desmatamento, ligadas às queimadas, que visam expandir essa ocupação agropecuária na região e, a partir daí, lucrar com a venda dessas terras. Então, quando a gente fala da importância de se discutir as eleições nessas regiões do país, nesses 100 municípios, e destacando especificamente esses 10 maiores municípios do país, a gente está falando de algo que extrapola a importância política local, mas que tem um impacto global no clima planetário, como a gente está vendo, por conta das queimadas e da fumaça que está airando sobre boa parte do Brasil, e tem um papel determinante em relação aos rumos que o país tomará, em relação ao cumprimento do acordo climático internacional e ao papel que o Brasil deseja ter como um grande ator global nessa área. Então, é importante não só estarmos atentos à política federal, mas especialmente ao que acontecerá nessas eleições municipais, uma vez que teremos regiões gigantescas do país, equivalentes a países, sob as mãos dessas velhas oligarquias rurais. Muito obrigada. Bruno, muito obrigada pela entrevista. Essa matéria e outras vocês encontram no site do De Olho nos Ruralistas. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite.